Música Milanus, segura aí, 1 e 12. É para garantir a tranquilidade na Copa Sul-Americana. A partida contra o Lanus é essencial para seguir com as pretensões de título continental. E dentro da arena do Grêmio, o tricolor precisa somar forças para derrotar os argentinos. Vem com a Pachola para conquistar a quarta vitória do Imortal na Sula. O pré-jogo começa às 5h45, com muita informação, opinião e resenha. Depois tem a jornada mais pé quente, começando às 7h da noite. E quando a bola parar de rolar, tem o pós-jogo, com entrevistas e análises de quem entende de futebol. A narração é de Luiz Felipe Macedo, reportagem e interatividade com Mário Godói. E os comentários serão com Leonardo Radaeli. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio e não adianta! Música Tá, então, rapaziada, a chamada de hoje, o jogo importante contra o Lanus, né, o Clube Lanus, né? Clube Lanus, Clube Lanus. Hoje, então, a narração é dele... Clube Lanus. Clube Lanus. Clube Lanus. Tu só solta um pouco a bola. Clube Lanus. A narração é dele, arroba LZF Macedo, o professor Luiz Felipe Macedo. E a reportagem e interatividade é com o Mário Godói. Estarei narrando diretamente do hipódromo. Pô, professor. O que é isso, professor? Da onde que vem isso aí, professor? Ah, é coisa do Grupo Libertadores, né? Eles estão sempre negros, né? Tu quer saber, César? Tu quer saber? Entra no Grupo Libertadores. Aí como é que faz pra entrar no Grupo Libertadores? Ah, tem que ser membro Libertadores da Rádio. Ah, nenê, é isso aí. Seja membro Libertadores. Seja membro aqui da Rádio Pachola, tá? Galchão, Copa do Brasil e Libertadores no plano principal, que é o que a gente tá falando aí, que tem o Grupo Libertadores e tudo mais. A galera se criou ali uma verdadeira família. Tá levando esse boné aí que o professor tá usando, tá? Bonézaço da Rádio, na faixa. Na faixa. Se tornou membro Libertadores, tá levando o boné. É 0800, é na faixa. Tá, gurizada? E é simples assim. Aí tu também, claro, vai ter outros benefícios, tantos, né? Como duas camisetas do Grêmio que a gente dá todos os meses aí para quem é membro Libertadores. Beleza? Seja membro! Super chat. Oba! Vai! Super chat. John Thomas Bobsin. Ele coloca aqui, deixando cinco pilas pra gente. Valeu, John Thomas! Que não é da mesma família, pelo jeito, né? Ele coloca aqui. Petição para o Victor Bobsin me desbloquear do Instagram. O que que tu fez no Instagram do Victor Bobsin pra ele ter te bloqueado, bruxa? O que que tu fez no cara? Certamente não foi de graça, né, cara? Certamente não foi de graça. Olha só, meu. Quero trocar de tela pra vocês aqui. Vocês vão estar vendo, gurizada. Algumas imagens aqui que eu separei. Do gol, né? Do primeiro gol lá em Lanús. Gol do Fernandinho. Também tem lance em melhores momentos de Grêmio Lanús no primeiro jogo. Porque também eu quero atualizar pra vocês. O jogo hoje é às 7h15, tá? 7h15 da noite. E deixa eu pegar todas as informações aqui pra não me perder, bicho. Cadê? 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 O jogo hoje é 7h15, então, né? Na arena do Grêmio. E quem tá fora nessa equipe do Grêmio é Kahneman, Pinares, Jean-Pierre e Alisson. Todos em recuperação médica, tá? Kahneman, Pinares, Jean-Pierre e Alisson. Até antes de passar os melhores momentos aqui, quero aproveitar e passar a lista de relacionados. Tá na tela pra vocês os relacionados de Grêmio Lanús, tá? São Breno, Cortez, Darlan, Diego Churim, Diego Souza e Diogo Barbosa. Ferreira, Chapecó, Jeromel, Guia Azevedo, Léo Pereira, Lucas Silva, Luiz Fernando, Maicon, Matheus Henrique, Paulo Miranda, Pedro, Lucas, Rafinha, Ricardinho, Rodrigues, Juan, Thiago Santos e Vanderson. Quem tá fora, como eu falei, é Kahneman, Pinares, Jean-Pierre e Alisson. Sendo assim, meu querido, arroba do Andriotti, como tu imagina este provável Grêmio para a noite de hoje pra encarar o Lanús? Cara, achei a minha grande dúvida ali se vai jogar Matheus ou Maicon, né? De resto, deve ser a força máxima mesmo, com o Breno, o Rafinha, o Juan, o Jeromel e o Diogo Barbosa. Até te emocionou quando falou Diogo Barbosa. Tiago Santos, né? Que eu ia falar o Tiago Santos aí. Aí veio a emoção, embargou a voz. Cesar, tô apaixonado, Cesar. Todos estamos. O Maicon, o Matheus e o Darlan. Luiz Fernando, Ferreirinha e o Diego Souza. Eu acho que não foge disso. Luiz Fernando, o novo titular do lado direito. Eu acho que ele pegou essa vaga aí do Léo Pereira. Léo Pereira se azarou nessa aí, então. Eu acho que o Luiz Fernando é pouca coisa melhor. Vou estar mais pronto. Que o Léo Pereira é o primeiro participante do Léo Pereira, né? Cara, bem dizer, nem era pra estar aí, né? Não tô dizendo quem não mereça. Mas o Léo Pereira, ninguém falava dele lá quando começou a gurizada transição. Ele entrou naquele jogo lá contra o Esportivo e sofre o pênalti, professor. Por isso, ele que sofre o pênalti. Driba o goleiro pra um pênalti que bate o Lucas Araújo, né? Então, até lá, ninguém sabia quem era o Léo Pereira. Pelo menos ninguém. O cara, eu via ele jogando no sub-17. Cuida aí que tem muita gente que fala aí que olha, olha, base aí. É um 71, hein? Olha, porque eu via fulano. Não via. As vezes não é. 75 jogos. Às vezes não é. É, não vai, não te estica que é mais curta. Gurizada. Mas o Léo Pereira, só pra acabar, César, o Léo Pereira era um cara que não tinha... E foi procurando o espaço dele. E daí tem a lesão do Guia Azevedo, tem a expulsão do Léo Chu. E ele copou, né? E ele assumiu a bronca ali. E tá ali, cara. Mas eu acho que tá muito bem o Léo Pereira. Me serve muito, né? Me serve muito. Eu gosto. Tu colocaria assim, ó. Tem o Guia Azevedo pro lado direito, o Luiz Fernando, o Léo Pereira. E acho que, por enquanto, é isso, né? Cara, eu vou te dizer que a minha dúvida é o Léo Pereira ou o Luiz Fernando. Guia Azevedo fora do seu. É, acho que o Guia Azevedo é mais abaixo dos dois. Oi, tu acredita que eu coloco... Eu colocava, né? Não sei agora, mas... Eu também colocava o Guia Azevedo na frente. É, o Guia Azevedo vem à frente. Mas o Guia Azevedo não... Sei lá, cara. Pelo menos esses primeiros jogos ali. Claro que é mostrar... Cara, o que a gente tá falando aqui é até bem... Tem que ser muito cuidadoso. Porque é uma gurizada. Tiveram poucas oportunidades. Então, às vezes, quando a gente tá falando... Ah, eu prefiro fulano que o Beltrano. Não tá querendo ser maldoso com ninguém. Não tá querendo falar assim. Cara, não joga nada. Não, só a questão de momento mesmo, de preferência. De quem acha... E a gente tem que falar o que a gente prefere ou não, né, cara? Então, não tem nada contra o Guia Azevedo. Até acho que ele tem um belo futuro. Mas de momento... E eu ainda acredito muito nele. Eu ainda acredito. Eu só quero que ele... Ele teve a lesão. Eu quero que ele volte, né? De momento, né? Acho que de hoje... E eu acho que eu até prefiro... Hoje, hoje, neste momento, eu até prefiro o Luiz Fernando. Que o Léo Pereira, que eu acho que o Luiz Fernando tá mais pronto. Sabe, tá... Teve todo um ano, né? Pela... No ano passado, que ele jogou. Então, eu acho que talvez esteja mais pronto. Mas não é nada definitivo, né?